Bateu aquela fominha Montana Steaks, gente, eu tô no almoço, na hora do almoço, falando de almoço executivo pra vocês, tá? Tem pratos maravilhosos, se você gosta de frango, de peixe, quer uma massinha, quer salada, tá fazendo uma dietinha, você tem também os poucos aqui. Olha, custo-benefício, são pratos bem servidos, preparados com todo carinho, com tempero caseiro, sem falar num ambiente super agradável, gente. O atendimento dos meninos é fantástico, é bem diferenciado. O lugar, ele é geladinho, né, porque eles têm ar-condicionado, então você que tá assistindo a gente, ainda mais esses dias que vem fazendo bastante calor, é uma opção bacana também pra vocês. É como eu falei, tem vários diferenciais e um deles é a grande variedade de pratos executivos. E também, eles estão abertos no executivo de segunda a sábado, então sábado também você encontra pratos executivos. É bacana que você pode trazer teus filhos na hora do almoço, onde ir pra um colégio, ou depois do colégio. Você pode marcar com uma amiga e fazer uma refeição e colocar aquele papo em dia, ou vir com o namorado, enfim. Não vai faltar motivo pra você vir almoçar aqui no Montana Steaks, não é mesmo? Então vocês viram alguns pratos, inclusive o japonês, o combinadinho, que você pode tá saboreando um peixe fresquinho, gostoso, que todo mundo já conhece. Então além da noite, que todo mundo já sabe, o almoço executivo vem sendo o maior sucesso. E eu tô passando pra lembrar você que tá afim de uma experiência diferenciada, venha que você vai curtir, tá? Sem falar no preço, preço custo-benefício, a partir de R$ 39,90. Então aí, ó, no centro da cidade, endereço e telefone tá no teu vídeo. Ai, tô tão com água na boca, agora dá licença, porque quem vai comer sou eu. Montana Steaks.